É o cafajeste, empurrar, tá ligado? Empurrar, empurrar Mas esse é o além do pedido Hoje o pai tá chefe, tá mega e tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá mega e tá tranquilão Copo de uísque na mão, ponta do beck na boca Eu disse copo de uísque na mão, ponta do beck na boca Elas gostaram de se malocar, mas que botar que machuca Machuca, 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 machuca quem elas gostam Então machuca, machuca, machuca quem elas gostam Então machuca, machuca, machuca quem elas gostam É o cafajeste, empurrar, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Will, atualizações, tamo junto, hein? Senta, treme em tudo Hoje o pai tá chefe, tá mega e tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá mega e tá tranquilão Copo de uísque na mão, ponta do beck na boca Eu disse copo de uísque na mão Copo de uísque na mão, ponta do beck na boca Copo de uísque na mão, ponta do beck na boca Copo de uísque na mão Elas gostaram de se malocar, mas que botar que machuca Machuca, 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 machuca Machuca que elas gostam Então 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 machuca, machuca Que elas gostam É o cafajeste, empurrar, tá ligado? 10 produções, tamo junto, hein? Empurrar, empurrar, empurrar Explodiu Mas esse é o alenope de sucesso com a mulherada É o cafajeste, empurrar, tá ligado? Alô, general, tamo junto, hein? Aquela cena, né? Eu deitado Ela com tesão, bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina da filha é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina daqui é foda Joga a bunda Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina da filha é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostar As mina daqui é foda Joga a bunda na tropa É o cavajete, porra Cheguei, hein? Essa varinha dos paredões Aquela senané, eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina daqui é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina daqui é foda Joga a bunda fazendo, fazendo, fazendo Tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As mina daqui é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam Mas esse é o além do piso Desculpa, mulher Empurra, empurra, empurra Alô, DJ, Bruno Mico, estamos juntos, hein? Explodindo Joga, 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 joga Vem jogando pra minha tropa, então joga sem frescura Ela sentando pra mim, essa mina é uma loucura Vem novinha, vem jogando, vem sentando sem parar Se jogando desse jeito, em você vou me amarrar Ela veio pra minha base, agora eu quero ver Joga a raba bem gostosa pro menor, mpc É o cafajeste porra, tá ligado? Empurrar, empurrar Essa raba tem todos os paredões do Brasil, hein? Traga, 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 traga Céu não tremei tudo, hein? Traga, 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 traga O menor, mpc Traga, 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 traga Rook da mídia, GTC10 Traga, 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 traga O menor, mpc Traga, 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 traga O menor, mpc Vem jogando pra minha base Então joga sem frescura Ela sentando pra mim Essa mina é uma loucura Vem novinha, vem jogando Vem sentando sem parar Se jogando desse jeito, em você vou me amarrar Ela veio pra minha base Agora eu quero ver Joga a raba bem gostosa pro menor, mpc É o cafajeste, porra Empurra, empurra Vem novinha, bruminha, tamo junto, hein? Explodiu É o cafajeste, porra É pra bater no paredão Mas esse é o além no beat, sucesso pra mulherada Jutsu da putaria Jutsu da putaria, colau na aldeia da gente Uma sentada muito ninja só pra não ficar contente Jutsu da putaria colau na aldeia da gente Uma sentada muito ninja só pra não ficar Kika, kika, kika pois o tirra vai Kika, kika, kika pois o tirra vai Kika, kika, kika pois o tirra vai 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 Kika, kika, kika pois o tirra vai Kika, kika pois o tirra vai Kika, kika pois o tirra vai Jutsu da putaria, colão na aldeia da gente Uma sentada muito ninja só pra não ficar contente Jutsu da putaria, colão na aldeia da gente Uma sentada muito ninja só pra não ficar Kika, kika, kika pois o Tihau vai Kika, kika, kika pois o Tihau vai Kika, kika, kika pois o Tihau faz gesto que chegou Eu tô invocando minha magia Kika, kika, kika pois o Tihau vai Kika, kika, kika pois o Tihau faz gesto que chegou Eu tô invocando minha magia É o cafajé de porra Alô, grava explosão, tamo junto, hein É o cafajé de porra Ô lindário, tamo junto, hein Tamo a salvar E se mando grave Toma a salvar E se mando grave, vai Toma a salvar Vapu, vá, puvapo E se mando grave, porra Mas esse é o alemão Toma a salvar Vapu, vá, puvapo E se mando grave Toma a salvar Vapu, vá, puvapo E se mando grave Da frente eu dou paredo Que hoje eu tô a elevar Ah, é? Da frente eu dou paredo Que hoje eu tô a elevar Toma só vá, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, em cima do grave, vai Toma só vá, porra, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, porra, em cima do grave, vai É o cafajeste, porra Revoado, amigo, estamos juntos, hein Empurra, empurra Da frente eu tô paredão, que hoje eu tô a levavá Da frente eu tô paredão, que hoje eu tô a levavá Toma só vá, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, em cima do grave, toma Toma só vá, porra, 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 em cima do grave, vai Toma só vá, porra, 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 em cima do grave, vai Da frente eu tô paredão, que hoje eu tô a levavá Toma só vá, porra, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, porra, em cima do grave Toma só vá, porra, 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 em cima do grave DJ Bruno Mix, tamo junto, hein Buda Mídia Explodiu Tchau 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 Obrigado.